Música Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga Olá irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer O programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52 E desde já queremos agradecer a você pela companhia de sempre Queremos louvar a Deus pela sua vida Queremos agradecer a Deus por você ser um audiente fiel E estar conosco em todas as nossas lições que estudamos E se enriquece o nosso comentário, isso glorifica o nome do Senhor Isso é motivo de nós ficarmos alegres para a glória e honra do nome de Jesus Nós vamos estudar hoje, começar o nosso comentário De um compêndio de 13 lições do nosso segundo trimestre de 2020 E nós vamos estudar neste trimestre sobre a igreja eleita Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa Essas 13 lições que vamos estudar a partir de agora Está na carta de Paulo aos Efésios E nós somos gratos a Deus pela sua vida Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já Não saia daí Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer Esse programa é um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Situado na rua Princesa Isabel, número 52 Nesses dias que estamos vivendo aí nessa onda desse vírus Coronavírus, nós estamos transmitindo os nossos cultos todos online Então, as nossas transmissões estão sendo ao vivo As terças, quintas e aos domingos Aos domingos em dois horários também De nove horas da manhã até dez e meia E de sete da noite até oito e meia As terças e quintas permanecem aos horários normais Então, nós queremos te convidar a nos acompanhar A nos seguir em nossas mídias sociais Onde estamos transmitindo os nossos cultos A DEC TV Oficial é a nossa rede É o nosso canal no YouTube Onde estamos transmitindo Tem lá um monte de culto, várias mensagens De Deus para o seu coração Então, siga-nos nas nossas mídias sociais Deixe lá a sua sugestão, o seu comentário Dê o seu like e seja edificado pela palavra de Deus Estou aqui com o professor Joás Mais uma vez, professor Deus te abençoe Muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez Vamos falar, professor, nessas três lições seguintes agora Sobre, no segundo trimestre de 2020 Sobre a carta de Paulo aos Efésios Nós vamos estudar treze lições Eu vou dar uma passada rapidinho Para nós nos interagirmos E depois nós vamos começar a nossa introdução E o comentário da lição um Lição um Carta aos Efésios Saudações ao destinatários Lição dois A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Três Eleição e predestinação Eu estava lendo essa lição ontem Para mim vai ser a lição mais Vamos falar assim De uma certa polêmica Por causa das ideologias e linhas teológicas Quatro A iluminação espiritual do crente Cinco Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Seis A condição do gentil sem Deus Sete Cristo é a nossa reconciliação com Deus Oito Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Nove O ministério da unidade revelado Dez A intercessão pelos Efésios Onze Atributos da unidade da fé Humildade Mancidão E longanimidade Doze A conduta do crente em relação a família E a última lição A batalha espiritual E as armas do crente Lição fantástica Essa lição de hoje Lição que vamos comentar No próximo domingo Carta aos Efésios Saudação aos destinatários Textual está em Efésios capítulo 1 Versículo 2 A graça A voz Graça e paz Da parte de Deus Nosso Pai E da do Senhor Jesus Cristo Verdade prática A epístola aos efésios Revela o propósito eterno de Deus Para a igreja de Cristo A leitura bíblica em classe está em dois textos Primeiro Efésios capítulo 1 Versículos 1 e 2 Atos dos apóstolos capítulo 19 Versículos de 1 a 7 Vamos lá Introdução A epístola aos efésios É denominada de A coroa dos escritos de Paulo E ainda de A rainha das epístolas Nela O propósito eterno de Deus para a igreja Está revelado por meio De Cristo Jesus Nessa lição Estudaremos aspectos introdutórios E as principais abordagens Doutrinárias da epístola Professor Nós vamos estudar nessa Compejo dessas três lições Uma das treze epístolas do apóstolo Paulo Essa é uma das principais A rainha das epístolas Igual está comentado aí É muito interessante ler essa epístola Junto com a de Colossenses É interessante Você faz um paralelo Entre Cristo e a igreja Cristo é muito Tem uma cristologia muito rica Em Colossenses e em Efésios E o que ele faz E o papel da igreja O reino dele estabelecido Na igreja Em Efésios É muito bacana A carta de Efésios É onde tem A eclesiologia mais rica Principalmente de Paulo Isso é muito bom Professor Eu sempre falo isso Que nós estamos preparando Uma série de estudos Quero até falar com os nossos ouvintes Nós estamos preparando Uma série de estudos Sobre cristologia Para mim a cristologia É a doutrina áurea Na Bíblia Sagrada Essencial Essencial Então assim Daqui a pouco nós vamos disponibilizar Uma série de estudos aí No nosso canal no Youtube Nas nossas mídias sociais Então fique atento aí As nossas programações Vai ser muito bom E hoje nós vamos começar a estudar Essa doutrina pura Da palavra de Deus Que é a cristologia E a eclesiologia Duas doutrinas essenciais Cristologia A doutrina de Cristo O estudo de Cristo Tratado de Cristo E a eclesiologia A doutrina da igreja O tratado da igreja O estudo da igreja E nós vamos ver isso bem De forma implícita E explícita Na carta de Paulo aos Efésios Nós vamos estudar sobre isso Vamos lá professor Essa lição de hoje Nós estávamos conversando Aqui nos bastidores Vai ser praticamente Uma lição De aprendizado Uma lição introdutória Como em todas As nossas lições bíblicas A primeira lição Aquela lição assim Que é uma visão panorâmica De toda a lição Que vamos estudar Ponto 1 Autoria e data Ponto 1 Autoria Conforme o costume Da época O autor inicia a carta Declarando sua identidade Paulo Apóstolo de Jesus Cristo Capítulo 1 Versículos 1 A seguir O livro de Atos Menciona que ele Se chamava Saulo Que é o seu nome hebraico Mas que também Era conhecido Como Paulo Em Atos capítulo 3 Versículo 9 Eu achei muito interessante Isso aqui Em hebraico Saulo significa Solicitado Provavelmente Uma homenagem A Saúl O primeiro rei de Israel Que pertencia A mesma tribo Do apóstolo As citações Estão aí Atos capítulo 3 Versículo 21 Filipenses capítulo 3 Versículo 5 Já o nome de Paulo Paulo significa Pequeno É o seu nome romano Está em Atos capítulo 22 Versículo 25 Quanto a autoria E data Principalmente a autoria Não tem o que se questionar Não resta dúvida Que é Paulo Se você ler O terceiro capítulo Por exemplo Da carta O meio da carta O miolo da carta Ele é todo Em primeira pessoa É um discurso De Paulo Ele está todo Em primeira pessoa Assim Não resta dúvida Nenhuma De que A carta aos Efésios Ela Do primeiro ao sexto Capítulo Foi Paulo Que escreveu Só esse primeiro Verso aí Já esclarece muito Já mata qualquer dúvida A crítica textual Tem outros critérios E assim Todos concordam Que é Paulo É interessante Que tem uma Tem uma cadeia Teológica Sobre a Sobre a Vamos falar Hermenêutica É exagência bíblica Você falou isso aí Sobre a crítica textual Tem um Um grupo de teólogos Que aplica Essa crítica textual Assim Mas de uma Dá uma ênfase A ela Que assim Chega A botar em dúvida Muitos textos Que estão claros Então nós estamos Falando isso aqui Porque há uma necessidade De falar Senão não falaremos Vamos lá Assinatura apostólica Nas treze cartas De autoria Do apóstolo Paulo Ele se identifica Como Paulo Nunca como Saulo Provavelmente Por considerar O nome mais Apropriado Para evangelizar O mundo gentílico Paulo sempre usou Esse nome Paulo mesmo Em função Da sua Da sua Vamos dizer assim Da sua vida missionária E da sua entrega Aos gentios Isso é muito bacana Ele deu preferência Ao nome romano É o mesmo nome Shaul E Paulo É o mesmo nome Mas ele deu preferência Ao nome romano Por remeter A uma ideia De humildade E Paulo É um exemplo E tanto De humildade Um camarada Tão capacitado É um grego Mas é um Filho de Israel Da tribo de Benjamim Um benjamita E ele tem Cidadania grega Ele usou Dessa cidadania Às vezes Para se safar De algumas situações Você vai Chicotear Um cidadão romano Aí o sujeito Assusta E tal Que não podia Não Você vai julgar Eu apelo para César Como cidadão romano Então ele usou Essa cidadania Às vezes Mas Via de regra Geralmente Paulo Ele sempre se diminui Se diminui Se diminui Humildade É uma característica Forte em Paulo Então ele escolheu O nome romano Por fazer Essa alusão A humildade Sabe o que Me faz pensar Professor O seguinte Não adianta Falar uma coisa E ser outra Paulo Ele entregava Muito mais Do que ele falava Claro Ele apresentava Um resultado Muito mais Do que ele falava É como se falasse Assim Eu vou caminhar Duas milhas E caminhar Dez Ele apresentava Esse resultado A gente vê Pelas treze No escrito Das treze epístolas O conteúdo O conteúdo exegético Aqui da bíblia A gente vê Isso aqui Pelo conteúdo Das treze epístolas Que ele escreveu Ele sempre apresentava Mais do que ele prometia Do que ele falava Então Essa assinatura apostólica Aí Paulo Apóstolo de Cristo Isso é importante É muito importante Ele começar A epístola Já assim Porque traz Essa autoridade O peso Ele não está Se gloriando De nada Ele está trazendo Uma autoridade Que ele tem Em outros textos Em Atos Por exemplo Ele vai Trazer Trazer Essa questão De autoridade apostólica Ele fala Que ele Diferente Não é diferente De nenhum dos outros apóstolos Ele viu Jesus Pessoalmente Ele foi testemunha ocular Ele ouviu Jesus Pessoalmente Ele passou Alguns dias Ouvindo Cristo Ele chega A dizer Que foi Ao céu Ao terceiro céu Viu coisas Que ele não podia Nem relatar Então Ele tem Autoridade apostólica Alguns No tempo dele Vão contestar Essa autoridade Mas Não resta dúvida Na caminhada De Paulo E na trajetória dele Nas suas cartas Que ele tem Essa autoridade apostólica Isso é muito bacana Isso é muito bacana Nós já falamos aqui Sobre Essa epístola Ponto 3 e o 4 Aqui Que é uma epístola Da prisão Paulo escreveu Essa epístola Ele estava preso Já estava Mesmo que seja domiciliar Mas ele estava Sobre Sobre a guarda E por incrível que pareça Você vai falar Isso em Filipenses Sobre a guarda Pretoriana A qual ele pregou Ou seja A guarda de mais alto Escalão româneo Isso é muito bacana Você viu o capítulo 6 De Efésio Parece que ele está Desenhando um soldado Romano Um soldado da legião romana Capacete Corace E tudo mais Verdade E outra coisa Sobre a data De acordo com atos Após realizar Três viagens missionárias E implantar Igrejas na região Do Mediterrâneo Paulo estava em presão Domiciliar Voltamos no No tópico anterior Por cerca de dois anos Está registrado Em atos 28 Versículo 30 Então essa data Ela pode girar Em torno entre 60 e 62 Já na nossa era cristã É até bom A gente falar Essas datas E até mesmo A pronúncia Dessas datas Antes de Cristo E depois de Cristo E entre os romanos Se falava também AD Ano domine Então é muito bacana A gente lembrar disso aqui Isso é um conteúdo histórico É muito bacana E se enriquece O comentário Da lição Professor Nós vamos ter que dar Uma pequena paradinha Aqui Nós vamos dar Uma pequena pausa Irmãos Amigos E voltamos Já já No comentário Dessa primeira lição Do segundo trimestre De 2020 Irmãos Estamos de volta Volta com o programa Uma outra Uma outra classe Os profissionais Então vamos voltar Vamos voltar a nossa lição Nós vamos falar Que habitavam Vamos considerar Há exemplos É Efésios É a igreja E a gente Exatamente 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 Ao lido É a igreja Mas é bom Isso Esses detalhes Enriquece Então nós estamos falando Desse conteúdo histórico Geográfico Que isso é muito bom Agora Olha aqui professor Uma outra curiosidade Da cidade de Éfeso Sua principal A sua principal rua Era pavimentada Era pavimentada Em mármore E em colunas Trabalhadas De ambos os lados Era considerada Uma metrópole Com cerca De 500 mil habitantes Pensou Meio milhão De pessoas Em uma cidade Vamos falar Cinco vezes O tamanho de Caratinga Tem lá Hoje Na Turquia As ruínas Da cidade Éfeso Para quem gosta Quem tem condições De fazer turismo Desse tipo É interessante Muito bacana E lá tem as ruínas Desse anfiteatro Com 25 mil Sentados 25 mil Espectadores Sentados Fala-se de 40 A 50 mil A capacidade De lotação Desse estádio Uma baita construção Uma mega É um negócio Esplêndido Agora Já paramos Para pensar Como é que O mundo antigo Era Sem essas construções E era tão bem Trabalhado E nós vamos ver Aqui a temática Desses deuses Que habitavam Que habitavam Entre aspas Que eram cultuados Nessas cidades De cultura Helênica De cultura Grega Vamos ver isso Mais a frente O tanto que Isso influenciou Até mesmo Na escrita Do novo testamento Estou falando Essa cultura Helênica E é muito bacana Vamos lá Ponto 2 A religiosidade Em Éfeso A cidade Abrigava Um templo De Artemis Ou Artemis Que é a mesma Diana A deusa Da fertilidade Ou a deusa Do sexo Conforme alguns Eruditos Até citam Construída em mármore A economia Da cidade Dependia Dos milhares De turistas Que a visitavam Sua maior fonte De renda Era o comércio De nichos De prata Vendidos no templo Razão pela qual Seus moradores Ficavam alarmados Com a pregação De Paulo Contra a idolatria Está lá em Atos Capítulo 19 Versículos 27 A 29 Isso Paulo chega falando Que aquilo era Idolatria E eles perceberam Que o nosso comércio Vai afundar Vamos dar um jeito De sumir Com as camaradas Daqui É O discurso De Paulo Você vê logo No capítulo 1 No verso 17 Ele fala do pai Da glória Ele Traz essa figura Paterna Para o discurso Dele E assim Todos os seis capítulos É paternidade Paternidade O tempo todo Porque Por causa Porque a gente Tem que saber Esse contexto cultural Que a gente falava Agora O senhor falou Até da cultura Helênica Até sua mitologia É importante Muito importante Se Paulo não conhece A mitologia O seu discurso Talvez fosse Vão Ele talvez falaria De coisas Que ninguém está Interessado em ouvir Não se conectaria Teria aceitação Ele sabe Que ali É uma cidade Matriarcal Regida por uma Rainha mãe Era assim Que ela era chamada Rainha dos céus Rainha mãe A mãe A mãe da natureza A santíssima virgem Assim que Diana Era conhecida Artemis A sua imagem Ela tinha um véu Com vários animais Assim No véu Então ela era A deusa da caça Também A deusa da fertilidade A deusa da caça Esse templo Era vultuosíssimo Mármore Puro Além de Diana Era cultuado também O deus Baco O deus do vinho Então você pensa Os cultos eram Orgias puras Então aí Paulo Sabendo desse Contexto cultural Todo Ele traz um discurso De um deus Que está acima Dos céus Então todos os outros Deuses que possam Vim em algum discurso A respeito dele São menores Então há esse deus Que está acima de tudo E ele é o pai da glória Ele é o pai eterno E aí traz essa figura paterna Coloca ela em evidência Aí essa rainha mãe É diminuída Essa deusa mãe É diminuída E assim Se ele não conhece Esse contexto Ele vai pregar como? A pregação dele É contextualizada Sim Você vê Paulo era mestre Para fazer isso Você vê em outras Em outras ocasiões Ele primeiro estudou Contexto Tem um altar aqui Vou usar isso aqui O deus desconhecido Vai ser tema Do meu discurso Ele contextualiza A pregação Ele traz Cristo Contextualizado Culturalmente Isso é esplêndido Isso é fantástico Agora professor Você falou um negócio Muito interessante Dessa Artemis Dentro dessa cultura Grega Cultura helênica E a gente vê aqui Os nossos ouvintes Não se estranhem Do que eu vou dizer aqui agora O que estamos dizendo aqui É uma coisa extremamente cultural Isso tem vários livros Tanto livros históricos Da história secular Que vai apontar Para isso aí Que eu estou dizendo Essa Principalmente A cidade de Éfeso A cultura grega Nessa cidade Que Paulo teve uma dificuldade Terrível de pregar Como em Corinto Também Uma dificuldade terrível Mas esses cultos Como o professor falou De orgia Eram cultos De sexo livre Livre mesmo Assim Nas praças E tudo mais Era uma confusão Terrível Então a gente vê também A dificuldade do apóstolo Paulo em pregar Evangelho Em cidades como essa Sim Ele ficou lá Três anos Ele deve ter participado De algumas Alguns carnavais Porque lá tinha A festa da primavera Entre março e abril Mais ou menos Que essas sacerdotisas De Artemis Elas saiam Com os seios A mostra Com vestidos curtíssimos E propondo sexo A qualquer um Que passasse E era assim Esse era o culto De Diana Então você vê Paulo está pregando Num contexto Onde não há O conceito De família De estabilidade Familiar Ele está pregando A muitos órfãos Porque essas sacerdotisas Quando engravidavam Era sexo livre Quando engravidavam Elas saiam do templo Tinham os filhos lá Deixavam eles lá E voltavam para o templo Então são filhos órfãos Eles não tem mãe Não tem pai Então é o contexto Cultural da cidade E Paulo vem Trazendo um discurso De Tem um Deus Que é pai A gente pode Se apegar a ele E ele é um pai amoroso Ele termina Sua carta Falando de família De submissão Da mulher Numa sociedade Matriarcal E ele não diminui a mulher De forma nenhuma Submissão Os dois Marido e mulher Estão em pé de igualdade Diante de Deus Cada um com seu papel Estão debaixo de uma só missão Caminhar juntos Isso é muito bacana Professor Nós já falamos aqui Da cidade de Éfeso Dessa religiosidade Falamos também Dessa igreja De um contexto E de uma forma Bem direta Nós falamos também Dessa saudação epistolar Ou seja Desse peso Da chamada de Paulo Da responsabilidade E Paulo Sem dúvida Era um apóstolo do Senhor Nós vamos dar um pequeno intervalo Aqui Vamos dar uma pequena pausa E voltamos já já Com o terceiro e último bloco Dessa lição 1 Do primeiro Do segundo trimestre De 2020 Não saia daí Voltamos já já Irmãos Estamos de volta Com o programa Novo Alvorecer E vamos falar Agora do terceiro E último capítulo Dessa primeira lição Do segundo trimestre De 2020 O propósito E mensagem Antes de falarmos Do propósito E mensagem Nós temos aqui Um pequeno esboço Da carta de Paulo Aos Efésios Eu vou ler rapidinho Aqui E você vai acompanhar Na leitura Que vai aparecer No seu vídeo Parte 1 E parte 2 Dividiremos em duas partes A epístola de Paulo Aos Efésios Na parte 1 Nós vamos falar Que são as gloriosas declarações Teológicas A respeito da redenção Está entre o capítulo 1 E o capítulo 3 E a segunda parte Instruções práticas Para a igreja E para os crentes Atuais E são Instruções atuais Foram para a igreja De Éfeso E são para nós Também É para nós Também Capítulos 4 a 6 Olha bem Nessa primeira parte Do capítulo 1 Versículo 1 e 2 Nós vamos ver a saudação Depois do capítulo 1 Versículos 3 Ao versículo 14 A preeminência de Cristo Na redenção Depois do versículo 15 Ao versículo 23 Ainda no capítulo 1 A oração apostólica Pelo esclarecimento espiritual Dos crentes Depois nós vamos ver Do capítulo 2 Versículo 1 Ao capítulo 3 Versículo 13 Os resultados da redenção Em Cristo Isso é maravilhoso E encerrando Essa primeira parte Aqui Do capítulo 3 Versículo 14 Ao versículo 21 A oração apostólica Pelo esclarecimento espiritual Dos crentes Isso aqui é fantástico Depois da segunda parte Capítulo 4 Do versículo 1 a 16 Implementando O propósito de Deus Depois do versículo 17 Do capítulo 4 Até o versículo 21 Do capítulo 5 Reproduzindo a vida De Cristo Nos crentes Depois do capítulo 5 Versículo 22 Ao capítulo 6 Versículo 9 Aplicando as autoridades De Cristo Ao relacionamento Do lar Aqui é uma questão Muito familiar E para encerrar Do capítulo 6 Versículo 10 Ao versículo 20 Estar capacitado Estar capacitado E equipado Para a batalha espiritual Aqui Paulo fala Sobre a armadura Do soldado E concluindo Versículo 21 Do capítulo 6 Ao versículo 24 Paulo faz uma conclusão Da sua epístola Aos efésios Nós falamos Praticamente Professor Toda a estrutura De efésios Muito bacana Isso é muito bom Não é? Muito bom Isso traz um esclarecimento Muito bacana Aos nossos ouvintes Vamos lá Para que Paulo escreveu Essa mensagem Proposta dessa carta Aparentemente A epístola não aborda Nenhum problema Específico Como em outras Epístolas de Paulo Porém Nos capítulos Iniciais da carta Percebemos Algumas ênfases Que sinalizam A solução De certas questões Por exemplo Haviam novos convertidos Que vinham Do mundo helênico E praticavam religiões De mistérios E magia Que agora se reuniam Com os santos De Éfeso Professor No bloco anterior Você já falou Já falamos muita coisa Sobre essa cultura helênica A tradição A historicidade A forma que Eles se comunicavam Principalmente Essa cultura helênica Tem uma cultura muito forte Muito forte mesmo E Paulo trouxe Confronto Com a verdade Da palavra A verdade das escrituras Ele trouxe Confronto A essas práticas Que eles tinham Eles eram dados A magia Aquela espiritualidade Pervertida Mistérios Religiões misteriosas E coisas assim Você vê E o discurso de Paulo Funcionou Paulo Não Peraí Não é assim Tem um que rege tudo O pai da glória Ele rege Todo o universo Todas as coisas criadas E ele Você vê No capítulo 19 De Atos No verso 19 Você vê Que eles se converteram De verdade Com o discurso de Paulo Você vê Eles trazendo Esses magos Trazendo os livros Que eram livros caríssimos E antigos Está escrito isso No texto Que eles podiam ganhar Uma fortuna Com os livros Mas Eles se converteram Tão Sinceramente Que eles trouxeram Eles tiveram a ideia De trazer Entregar Para queimar Não foi Não foi Nenhuma persuasão Do apóstolo Não foi Nenhum discurso Você tem que Desfazer Não Eles Eles Se moveram Moveram o coração De trazer Esses livros De magia E queimar Até um testemunho De conversão Pública Deixa eu fazer uma pergunta Já pensou Se Paulo Vivesse na nossa época Hoje Ia ser bacana Com esse avanço Tecnológico WhatsApp Instagram Youtube Facebook Já pensou isso? Ia ser muito bacana Na época Na época dele Em apenas seis meses Eles se desevangelizaram A Ásia Menor toda Imagina se fosse hoje Ponto dois E a gente encerra aqui A mensagem A mensagem de Efésios Gira em torno De duas temáticas Primeiro Jesus Cristo O cabeça da igreja Tá E a igreja como um corpo Ou seja Ele aponta Jesus É a cabeça E aponta a igreja Como corpo Por isso que a gente falou Aqui na introdução É um compêndio Teológico De Cristologia E de Eclesiologia Sobretudo Eclesiologia Efésios É muito bacana Esse esboço Que está aqui Vem do comentário Bíblico Pentecostal Do Novo Testamento Dividiu o livro Em duas partes Muito bacana Que você vê na primeira parte Doutrina Principalmente Cristologia Com ênfase Na redenção Então é doutrina E na parte dois Você vê A prática da doutrina Então tem teologia Doutrina E prática A vida A vida Cristã Na prática Como ela deve Funcionar Na prática É muito bacana Eu vou encerrar aqui Falando o que nós falamos Lá no início No meio do comentário Da lição Paulo apresentava Um resultado maior Do que ele falava Isso é muito bacana Isso é muito bacana Pois bem Conclusão A epístola revela Um elaborado Resumo da salvação E suas implicações Para a vida cristã Seu conteúdo Recorda o favor Imerecido Que recebemos Gratuitamente Da parte de Deus Suas exortações Nos impelem A viver Em santidade E alicerçado Em Cristo A cabeça da igreja A batalhar Contra as forças Das trevas Fechamos Amém Pois bem Chegamos ao final Do nosso programa Novo Avorecer Agradecemos a você Pela companhia Esperamos que Deus Te abençoe De uma forma Rica e abundante Até o próximo programa Um forte abraço Fiquem todos com Deus Programa Novo Avorecer Trazendo boas novas Para você Uma realização Assembleia de Deus De Caratinga